Todas as glórias aos devotos reunidos, hoje iremos falar sobre o ato de pensar. Todos nós temos uma potencialidade chamada pensamento. Este ato de pensar que temos está perdendo a sua capacidade ativa, ou seja, estamos deixando que os nossos pensamentos nos conduzam, em vez de nós mesmos os conduzi-los. Não colocamos a energia necessária para exercer este instrumento mental que Deus nos ofereceu para a nossa própria evolução. Ou seja, somos negligentes ao nosso ato de pensar a maioria do tempo. Então, existencializar esse potencial dinâmico do pensamento constitui a primordial manifestação de liberdade. É através da manipulação adequada da nossa forma de pensar que iniciamos a grande aventura da alma humana no desempenho de tudo aquilo que é criativo e intuitivo. Em palavras mais simples, devemos entender que somos criadores de nosso próprio destino e é pelo pensamento que concretizamos as nossas reais intenções e também, é claro, as imaginárias, que é a situação em que a maioria das almas humanas vive atualmente. Por isso se diz que vivemos em ilusão, ou seja, num mundo de sonhos produzidos por nossa mente sem a devida consciência. No Bhagavad Gita, Krishna diz que é para pensarmos constantemente nele. Mas isto não é uma questão de obrigação, de uma espécie de fanatismo ou paranoia. Krishna está simplesmente nos dando um conhecimento superior do ato de pensar. Pensando em Krishna com constância, vamos concretizar o nosso destino, potencializando assim a nossa realidade da alma. E a maior potência é a divina. É nesta potência exercida livremente pelo nosso ato de pensar que galgamos o topo daquilo que chamamos liberdade. Se uma pessoa quiser realmente ser livre, ela deve se situar na verdade. Este é o parâmetro que define o ser liberto. Quanto mais estamos situados na verdade, mais somos livres. Liberdade não é assim se fazer o que se quer, mas sim estar situado na verdade. E a verdade absoluta se chama Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é o supremo liberto e também o supremo libertador. Não é que Krishna vá libertar alguém de alguma coisa ou de alguém, mas só pelo fato de estarmos na consciência de Krishna, pensando em Krishna com mais frequência e determinação, então automaticamente vamos nos libertando das ocasiões materiais, dos condicionamentos mentais que são exatamente o fruto de um ato de pensar mal conduzido da nossa parte. É uma concretização imaginária do pensamento passivo que se deixa conduzir por uma onda ilusória que domina a massa humana. O mestre Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isto está afirmado não só pela autoridade do mestre Cristo, mas também em todas as escrituras e principalmente no Bhagavad Gita. Todos nós queremos ser livres, mas a liberdade não está na mente conforme nós pensamos. Ela está no espírito, na conexão com Krishna. Isto que as pessoas não entendem, porque o conceito de liberdade é também, como todas as coisas do entendimento deste mundo, muito condicionado. De modo que liberdade é uma questão interna e não uma questão de situação externa. Assim, sem a verdade, qualquer atividade humana continuará escrava da ignorância, mesmo que a pessoa pense estar livre em ilusão. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita, assim que, mas as pessoas ignorantes e sem fé que duvidam das escrituras reveladas não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo para a alma incrédula. Não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Então, Krishna, quando Krishna diz que a pessoa acaba caindo, isto significa que a sua consciência espiritual está sendo perdida. E a elevação de consciência significa estar associado com a energia divina. A dúvida que temos é um sintoma da alma que nunca ou mal exerceu a potencialidade do pensamento. Logo, ela se torna escrava do mundo material, porque o mundo material nada mais é do que uma concretização de energias mentais coletivas na superintendência divina. É na liberdade real que nos integramos socialmente e espiritualmente. Nos tornamos um cidadão com ideias e ideais evoluídos, porque sabemos nos expressar com paz e segurança. Só com o conhecimento podemos falar com autoridade, porém só com a realização deste conhecimento em nós mesmos é que podemos falar com certeza. É desse modo que universalizamos o nosso entendimento sem ficar presos a dogmatismos e intolerância de todos os tipos. É dessa maneira que expressamos a nossa liberdade em paz, sem receio do que o mundo possa pensar, porque não estamos ensaiando uma liberdade, mas vivendo-a plenamente.